O dia D da campanha de vacinação contra a gripe em Arasatuba. Na cidade, a procura ainda é baixa, viu? Apenas 30% da população recebeu a dose. O dia começou com a entrega de pipoca e uma convocação feita pelo prefeito e nas redes sociais. As 18 BS está aberta, esperando. A estrutura está preparada para receber toda a nossa população. O trabalho de mobilização está sendo intensificado no principal dia de campanha. É que em Arasatuba, apesar do bom movimento dos postos, um pouco mais de 16 mil pessoas foram vacinadas. Mas a meta é imunizar 50 mil. Ou seja, apenas 32% da população alvo da cidade está protegida contra o H1N1. O dia D deste sábado é uma oportunidade para que as pessoas que têm a rotina mais intensa durante a semana possam comparecer aos postos e garantir a proteção. Hoje, em comparação aos outros anos, os fluxos das unidades básicas de saúde estão maiores. Isso também é um ponto positivo. Significa que a população está alerta. É preciso conscientização. É preciso que todos que estão dentro dos grupos prioritários da campanha sejam imunizados. A vacinação é gratuita e está disponível para crianças de até 5 anos, idosos, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz em até 45 dias, portadores de doenças crônicas e professores. Mari Nelson teve a gripe A em 2009. Desde então, ele e a esposa tomam a vacina todos os anos. Para não correr o risco novamente, né? Porque eu não desejo para ninguém o que eu passei. Ele já teve a gripe. Então, nossa, a gente previne. É muito importante para nós. É, tem que se cuidar, né, gente? Então, se você ainda não foi vacinado contra a gripe, ainda dá tempo. Neste sábado, a imunização segue até às 5 horas da tarde. E a previsão é de que a campanha prossiga até o dia 1º de junho.